O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento da constitucionalidade da Lei das Estatais. A norma estabelece regras para indicações nas empresas públicas. Os ministros vão analisar uma liminar do ministro aposentado Ricardo Lewandowski, que flexibilizou as regras para nomeações. A repórter Amanda Mustafa traz os detalhes. A ação direta de inconstitucionalidade é o primeiro item da pauta de julgamento de hoje no plenário do STF. Ela discute partes da Lei das Estatais, sancionada em 2016, que impedem a nomeação política para o Conselho de Administração e para a Diretoria de Empresas Estatais, de ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, dirigentes de partidos que atuaram nos últimos três anos na estrutura decisória das legendas ou em campanhas políticas. A ação começou a ser analisada no plenário virtual, mas o julgamento foi interrompido porque houve pedido de vista dos ministros André Mendonça e Dias Toffoli. Se o plenário físico decidir pela derrubada da liminar, pode haver impacto nas indicações feitas pelo atual governo. No Congresso Nacional, os parlamentares discutem um outro projeto de lei sobre o assunto. A proposta que modifica a Lei das Estatais e reduz a quarentena de três anos para 30 dias já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e aguarda votação no Senado Federal.